Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. A ministra Carmen Lúcia tomou posse agora à tarde na presidência do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. A cerimônia durou cerca de duas horas e contou com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Renan Calheiros, e do presidente da República, Michel Temer. A partir de agora, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça vão ser presididos pela ministra Carmen Lúcia. Na vice-presidência, tomou posse o ministro Dias Toffoli. Eles foram eleitos pelo plenário do STF no último dia 10 de agosto, para um mandato de dois anos. Mineira de Montes Claros, Carmen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais e professora de Direito Constitucional da PUC de Minas. Ela foi indicada para o Supremo em 2006, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na vaga deixada por Nelson Jobim. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é a segunda a presidir o Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco a lei que prorroga por mais três anos o programa Mais Médicos. Lançado em 2013, o programa leva médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, e ainda prevê a construção e ampliação das unidades básicas de saúde. Atualmente, o programa conta com mais de 18 mil profissionais e cobre 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. E temos medalhas inéditas para o Brasil nas Paralimpíadas. E no atletismo, duas medalhas de prata para um estreante. Uma segunda-feira positiva para o país. Uma conquista inédita para o Brasil. É a primeira medalha paralímpica individual de um atleta brasileiro no tênis de mesa. Israel Estrô é o dono da prata na classe 7, conquistada nesta segunda-feira. A gente fica com uma felicidade imensurável, não só pelo resultado, mas por termos sido todos abraçados pela torcida, o pessoal tirando foto, comemorando com a gente. É uma emoção que faz as palavras ser todas iguais o tempo inteiro. Do futebol de sete para o atletismo. A mudança em 2014 deu certo. E agora, Fábio Bordinhon é só sorrisos. Duas medalhas na primeira Paralimpíada. Nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos na classe T35. E segundo ele, é só o começo. Meu trabalho foi feito. Vou trabalhar muito para 2020. E logo no Mundial, se eu tiver convocado, eu já quero dar o meu melhor para poder. Quem sabe assim eu conseguir a medalha de ouro. Depois de um bronze nos 100 metros rasos na classe T36, Rodrigo Parreira também ganhou prata. No salto em distância, na classe T36, 5 metros e 62 centímetros. No critério de desempate, a segunda melhor marca ficou com o segundo lugar, pela diferença de 2 centímetros. Em 2020, eu garanto para vocês que eu vou estar melhor que eu estou hoje. Vou brigar por ouro, sim. Vou treinar bastante para conseguir uma medalha de ouro para o Brasil. Rodrigo, Fábio e Israel são apoiados pelo Bolsa Atleta. O patrocínio do Ministério do Esporte é dado aos melhores colocados em cada modalidade. E ajudou na preparação para os Jogos. O Bolsa Atleta é uma segurança que todo mundo tem, é uma renda que é paga mais para o final do ano, mas é uma segurança que todo mundo tem e que é fundamental hoje para a gente que pensa em esporte de alto rendimento. Assim como os três, mais de 90% da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos é apoiada pelo programa. O Brasil é ouro no lançamento de disco masculino categoria F11 e também na bocha dupla mista. Vamos ver agora como está então o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos aqui no nosso telhão. Olha só. O Brasil é o quinto colocado com 33 medalhas no total, oito delas de ouro, 16 de prata, 9 de bronze. A China vem em primeiro lugar com 48 de ouro, Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 26 de ouro, 60 no total. A Ucrânia tem 22 de ouro, 18 de prata, 60 também no total. Está atrás da Grã-Bretanha então por causa da diferença do ouro. E os Estados Unidos estão em quarto lugar com 16 de ouro, 16 de prata, 12 de bronze, 44 no total. História e tradição que não se perdem no tempo. Há 80 anos, a Rádio Nacional do Rio faz parte da vida de milhares de brasileiros. Sim, ela é uma senhora, mas aos 80 anos ainda está em pleno vigor. Estamos falando de um dos maiores fenômenos de comunicação do país, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Por muitas décadas, a Rádio Nacional funcionou nos últimos andares deste prédio na Praça Mauá, chamado A Noite, de 22 andares. Foi o primeiro arranha-céu da América Latina, localizado na região portuária do Rio de Janeiro. Hoje o local está desativado, mas isso não significa que as memórias desapareceram. A Rádio Nacional tem muita história para contar. Inaugurada em 1986, tornou-se já no início dos anos 40 uma das cinco emissoras mais potentes do mundo. O público fazia fila nas portas da rádio no Rio de Janeiro para assistir os artistas que se apresentavam na estação. Os ouvintes também ficavam ligados nas radionovelas. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. E pela rádio tinham acesso às primeiras notícias do Brasil e do mundo. E um dos principais programas foi o repórter Esso. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia, anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Terrado. Há mais de 60 anos no ar, Daisy Lucid é a prova que a Rádio Nacional preserva sua tradição. Foi um tempo muito bom, onde eu fiz de tudo. Fiz rádio teatro, fiz um programa de desde o que eu faço até hoje. Maravilha. Só tenho que agradecer a Rádio Nacional por esses anos todos de boa convivência. Mesmo com 80 anos, a Rádio Nacional procura sempre se renovar para o ouvinte. E para comemorar a data, o conjunto Época de Ouro, criado na década de 60, fez um show inédito com convidados especiais na Casa Brasil, no Boulevard Paralímpico. Atualmente, a Rádio Nacional integra a empresa Brasil de Comunicação, EBC, e mantém uma programação jornalística, esportiva e de entretenimento. Pode ser sintonizada na frequência AM 1130, no Rio de Janeiro, ou acessada pela internet no endereço radios.ebc.com.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias do Governo Federal. Acompanhe as notícias do Governo Federal.